Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre os engasgos em bebês pequenos. Uma mãe escreve aqui que seu filho é bebê já com seis meses, seis e sete meses. Frequentemente, quando bebe água, principalmente líquidos, engasga facilmente. Um bebê que ao tomar, mesmo na mamadeira, água ou leite e até suco que ela citou, esse bebê tosse e tem alguns engasgos. Bem gente, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Esse é o feedback necessário que a gente pede a vocês para que a gente continue produzindo novos conteúdos. Bem, bebês pequenos estão ainda numa fase de amadurecimento do processo de deglutição, mastigação e coordenação desses movimentos junto com a respiração. O que a gente faz, sem nem pensar de maneira muito instintiva, para os bebês é um processo difícil e é aprendizado, neurologicamente aprendido, amadurecido. Os bebês prematuros, por exemplo, têm muita dificuldade de sugar, de coordenar a deglutição e se alimentam por sonda, a sonda introduzida até o estômago, por algumas semanas, chegando a meses em alimentação por sonda. Só para você ter noção, que essa habilidade de sucção, coordenação, de engolir e respirar ao mesmo tempo, ela acontece no final da gravidez. Então, é um processo de maturação. Bebês maiores, esses bebês que por volta de 5 meses de idade, 6 meses de idade, que vão começar aos 6 meses a se alimentar, é comum esses episódios aí que essa mãe citou. É óbvio que isso não acontece todas as vezes. Bebês, acontece com certa frequência, volta e meia, vai acontecer do bebê tomar água, tomar líquido e se engasgar. Às vezes no próprio peito, bebês menores, bebês ainda em amamentação exclusiva, antes dos 6 meses, ao mamar, se a mama estiver muito túrgida, saindo muito leite, e naquelas primeiras sugadas, onde há uma ejeção de leite maior e o bebê ainda não está preparado, vem aquela quantidade maior de volume de leite, ele vai tossir, vai engasgar. Então, esse bebê engasga, às vezes pode regurgitar, mas normalmente dá uma tossida, tosse, tosse e aí pronto, passa. Isso acontece, certo? Se começar a acontecer de maneira muito frequente, em todas as alimentações, em todas as refeições, esse bebê tem isso. Esse bebê não consegue se alimentar sem ter tosse, sem que haja tosse, aí realmente precisa ser avaliado. Se esse bebê já teve uma pneumonia, também é um sinal de alerta, se já teve algum episódio de comprometimento pulmonar, significa que esse bebê, quando deglute, algum resíduo vai para dentro do pulmão, então no caso de uma pneumonia aspirativa, então é um sinal de alerta. Mas, para deixar claro aqui, que episódios assim, pontuais, vão acontecer, até mesmo bebês pequenos, por causa desse processo de amadurecimento da deglutição. Com o passar do tempo, isso vai desaparecendo gradativamente, certo? Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aqui suas experiências.